Um cara que não dói a minha dieta, não tem condição. Não, e essa outra aqui também, ó, nunca ativou. Não. Ih, gente, olha essa daqui. Não, não, essa aqui tá fora pra mim, tá? Porque ela não samba nada, só tá dando truque. Olha, eu não sei, mas olhando assim, direitinho, olha assim, ó. Eu acho que caíram quase todas. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova seletiva. Será que não estamos sendo, assim, muito criteriosas também? A gente tem que parar e pensar sobre isso, né? Ferdinando, o caso aqui agora, a gente támo indo pra onde? Pra Sapucaí! É, verdade. E você falou Sapucaí, sabe o que que me lembra? Eu. Sou muito doida. Ferdinando, você tá querendo ser rainha de bateria? Eu tô. Agora eu tô. Ferdinando, tentamento, tá? Samba dessa. Meu sonho é ser um dia, tipo a Cacau Protássio, que quando passa naquele setor 1, a arquibancada vai abaixo, amor. Sério, vocês já viram? Ela para a Sapucaí, tá, meu bem? Aí é meu sonho de ir fazer igual a Cacau. Ah, mas tu vai parar, mas olha só, Ferdinando. Tu pode até ser candidata, mas aí tu vai desfalcar o júri. A gente vamos ter que fazer o quê? Botar outra pessoa no teu lugar. Ah, tá, mas é mais fácil colocar alguma pessoa no lugar dele do que, né? Sim, eu não tava tentando explicar pra ela. Gente, vocês estão falando aí de escolher gente maneira? Estão falando a minha língua. Ah, para, Juninho. Tu mesmo falou que não entende de samba? Não, eu não entendo muito, mas na verdade, pô, eu entendo um pouco. Agora tu vê Ferdinando, agora quer ser candidata. Aham. E, pô, gente, aí, de repente eu posso usar a visibilidade do Carnaval pra divulgar aqui a minha academia, meu cross-training. E tu já falou com o Dona Jovem? Então, tô falando, né? Tá quase 99% certo aí. Agora só falta fechar com o Susan pra ser professora. Tá, eu topo, tá? Mas a nossa relação vai ser estritamente profissional. Que? Eu nunca pensei o contrário, cara. Eu nunca, assim, de maneira nenhuma, até porque onde se ganha o pau não se mete a carne, né? Não se come a carne. É muito safado mesmo. Não acredita que tá lá mesmo o negócio molezinho que vai... Ó, fala nada não. Eu vou lá no Ceral, que eu vou avisar que, pô, a gente porrogamo o concurso. A gente porrogamo. Beleza. Susan, não que eu não saiba sambar, né? Porque ao longo aqui das temporadas eu já demonstrei que eu sei sambar, enfim. É claro que se samba, Ferdinando. Sim, sim, mas eu queria, assim, uma reciclagem. Será que você podia me dar umas dicas? Claro. Vambora. Então vamos. Como é que seria? Não, gente, tá faltando profissionalismo, hein? Se vai ter aula de samba, vai ter que pagar pra mim. Pode virar. Gente, ó, se liga, hein? Eu tava pra mim, eu tô professora, vai. Ó. Quadrinho. Um braço, eu tenho que admirar. E aí, girinho? Posso entrar? Pode entrar. Aí, dona Jô. Hã? Arrumei um investidor. Que ótimo. E posso saber quem é o investidor? Então, tá o de Lindomar, tá ligado? Porra, o cara é fechamento. Falou até pra eu dispensar o antigo investidor. Não é Lindomar. Lindomar, mas Lindomar, quebrou. A família dele toda faliu. Sério? É. Mas ele falou pra mim que tava com o dinheiro aí guardado. Mas ele tem o dinheiro guardado pra casar com a Jéssica. Então o investimento é Jéssica. Pois é, dona Jô, mas é... Não sei, parece que eles terminaram, né? Eu fiquei na resenha com ele agora há pouco. Três cenas, sei lá, atrás. O cara tá tristão, braço. Eu fiquei assim, bem comovida. Só não chorei porque, porra, o homem não chora, né? Não, sério, eu nem lembro a última vez que eu chorei. Acho que foi no parto. É, mas Jéssica vai ficar muito triste quando souber disso. Eu vou é ligar pra ela, isso sim. Que isso, braço. Pode ir, ó. Ó. E braço. O braço sempre bem aberto, assim, ó, imponente. Até que horas vai essa palhaçada aqui que eu preciso malhar agora, queridas? Você vai querer disputar o espaço aqui agora também, é isso, Alejandro? Calma, gente. Alejandro, vem sambar com a gente porque é um ótimo aeróbico indelúdico. Você se diverte malhando. Tu é, pô. Tu é, pô. Tinha que era. Você tinha fechado exclusividade comigo, Susan. Ah, a Ferdinando. Ó, eu sou do interior, também queria aprender a sambar. Ah, virou esculhambação agora. Ê, 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 todo mundo quer sambar. Ê, 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 ê. Todo mundo pode sambar. Peraí, que palhaçada é essa aqui? Eu, hein, gente? Ué, se começou a aula aqui, vocês vão ter que pagar a mensalidade. Eu não vou pagar. Eu sou funcionário, eu tenho premuta. A aula inaugural não tem que ser de graça? Cobra do Lindomar também. Não, eu sou sócio. É isso aí, gente. Essa é a grande novidade. Lindomar tá investindo aqui no nosso estabelecimento, né? Que, aliás, eu planejei meio mal, né? Tá mó galera na academia, mas não tem um pagante. Eu quero ver se eu vou ganhar minha diária, né? Não, mas a gente tá combinado de pagar contratualmente por mês. Eu não assinei contrato. Não, porque tá no jurídico, porra. E eu ainda, não saiu. Tá, gente, vamos pra aula. Vem, ó. Vamos. Sete, oito, quadril, vai. Um, dois, dois, três, quatro. Ó, o quadril, mais o nosso quadril. Vai, coloca o braço. Ó. Agora a rebala. Paqueta pro prorrogar esse concurso. É muita mulher bonita. Mais de duas mil mulheres. Tinha até a tia Rose lá, 67. Tá lá, tá bom, gente. Cadê que eu vou escolher? É um monte, um monte de tipo de gente. Olha, batei. Tinha... Não, completamente. Tinha que Follow.